Fala aí família, tudo bom? Depois dessa... Desse anúncio da Ford Sao 350 Com preço de Cinderelo, né? Preço sugerido de 47 mil reais Preço vendido aí Quando chega nas concessionárias o preço real mesmo É de mais de 50 mil reais Vocês acreditam mesmo Que vai chegar aqui no Brasil A ADV 350 E... A X-Max 300 Mas antes de eu começar a falar as minhas groselhas aqui Eu queria pedir que você já deixasse o joinha Você que é inscrito do canal Que gosta do meu trabalho Se você puder e quiser Pode se tornar membro ou apoiador deste Que é o pior canal do Youtube E aí você pode ir lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E você vai poder me ajudar A continuar fazendo esse conteúdo E eu agradeço demais A todos os membros e apoiadores Por favor Se você puder se tornar apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E me ajuda Lembrando que eu faço lives Segunda a sexta-feira Lá no Sepúlveda É meu outro canal Tá aqui na descrição Link Sepúlveda De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira A partir das 22 e alguma coisa E se você caiu de paraquedas aqui E gostar desse conteúdo Considera aí assim escrever Beleza? Seguinte Vocês viram a bomba né Ronda do Brasil Anunciou a Ford A 350 Absurdos 47 mil reais Preço sugerido Preço cinderelo E essa moto Muito provavelmente Vai chegar aqui no Brasil Ah Vai chegar não Vai ser vendida Nas concessionárias Já está sendo vendida Na realidade A mais de 50 mil reais E aí eu vejo Que muitos de vocês Lá atrás Antes né Desse anúncio Absurdo né Desse show de horrores Da Honda Já estavam especulando A vinda Da Da ADV 350 Também torcendo Pela ADV 350 E também Pela X-Max 300 E aí eu pergunto Para vocês Novamente Vocês acham que vem mesmo? Que essa ADV 350 Vai vir mesmo? Vocês acham que ela vai chegar a quanto? Se Uma josta De 29 cavalos Que é um scooter Que não tem nada demais Tá? Nada demais Ela custa 20 mil reais a mais Que uma X-Max 250 20 mil reais a mais Vocês acham que é uma ADV Que vai ter uma suspensão Trabalhada né Uma suspensão melhor Provavelmente ela vem aí com Vai vir com Mais tecnologia Um pouco mais de tecnologia Vocês acham que ela vai chegar Por quanto? 60? 70 mil? Muito provavelmente 70 né E aí? Vocês vão pagar por isso? Você vai pagar por isso? Você vai pagar 70 mil reais Numa scooter? É sério galera E aí? E se a Yamaha trouxer A X-Max 300 Vocês estão dispostos a pagar Os mesmos 50 mil? Porque é isso que está acontecendo galera Parece E aí parece mesmo Que o mercado brasileiro Sabe quando o povo fala Do grande Do great reset O grande reset Que você Pessoal Os globalistas falam né Você não vai ter nada Não vai ser dono de nada E vai ser feliz Cada vez essa tese Que eu achava que era uma teoria Da conspiração muito louca Cada vez mais eu percebo Que é real Porque parece Que as montadoras Elas não querem mais vender as motos Elas querem tornar o troço Tão inviável Para que a gente Não tenha mais condição de comprar E também elas estão Rifando os preços Eu estou falando de Brasil Brasil Assim como os carros Que as montadoras nacionais Abandonaram os carros populares Que não vale a pena E só estão investindo Na venda E na produção de veículos SUV Veículos Com maior valor agregado E desistiram dos carros mais baratos Eu acho que as motocicletas A indústria das motos Também está pensando da mesma forma Quando sai Mas só que com algumas diferenças Porque o nicho de motocicleta O que vende mais Nesse nicho motociclístico O que vende mais é Tá A polícia está aqui Mandou o alarme Mas não foi para mim não Foi para o cara aqui atrás Nesse nicho de motocicleta O que dá mais dinheiro São as motos de baixa cilindrada E aí quando você vai É o inverso dos carros Quando você sobe De valor Vai para o valor agregado Eles preferem lucrar muito mais Como Nos carros Só que O que dá mais dinheiro Para a indústria de motos São as motos de baixa cilindrada Isso eles não vão perder o filão Então Diferente de carro Que eles pararam de produzir Carros mais baratos E só querem vender Veículos mais caros No caso de moto Eles Dão pouca prioridade A trazer Veículos mais caros O conceito é esse Dão pouca prioridade Em trazer veículos mais caros Com valor agregado E quando Quando trazem Bota um valor absurdo Exatamente para vender pouco Mas ter alta lucratividade E quando a gente vê as motos Que eram para ser mais baratas Mais acessíveis Eles colocam Um valor também abusivo Mas Poucos se importam Em colocar Tecnologia Tudo mais E aí quando a gente volta Para essas duas opções Que é a ADV 350 E a X-Max 300 Eu duvido muito Que essas motos Venham para cá Porque E aí eu posso Errar muito Tá galera Essa aqui é uma É uma análise Que eu tenho aí 60% de chance De errar Visto que o brasileiro É muito trouxa Né Alguns de vocês Já colocaram aqui No vídeo Da Forza 350 Alguns de vocês Já me falaram Que tem fila de espera Né Para essas motocicletas Para essa motocicleta Essa scooter Já tem fila de espera Então a galera Realmente é trouxa Tá afim de pagar Brasileiro gosta De mostrar status Quer mostrar que Que tem condição De pagar Para uma moto Que não 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 merece o preço Né O preço não existe Para essa moto Mas o brasileiro Quer mostrar que Pode comprar E independente Se vale Vale o preço ou não Então Eu acho que Eu vou errar Feio né Mas eu vou ainda Apostar que Essas motos Não virão tão cedo Para cá Mas não mesmo Ou capaz de nem Virem para cá Porque elas vão Chegar num preço Absurdo E aí eu vou pedir Para vocês aí Nos comentários Colocar Coloquem aí A sugestão de preço Que vocês acham Que vai chegar aqui Não preço de Cinderela Preço De concessionária Mesmo Eu vou fazer O primeiro lance Aqui A ADV 350 Vai ser vendida A 70 mil reais É sério 70 mil reais A preço de NC750X E se o picolé de chuchu Trouxer A Olha o Fuscão Preto Fuscão Preto Você Feitorea É Se Se o picolé de chuchu Trouxer A X-Max 300 Vai ser vendida A 50 também 50 mil reais E aí Quem dá mais Quem dá mais Coloque aí Nos comentários O que vocês acham Tá Quero saber de vocês Vem para o Brasil Essas duas motos Vem para o Brasil Elas virão Eu acho que não Tá Se elas vierem para cá Vai demorar muito Tá gente Porque Na minha opinião Nem mesmo a Honda Acredita que vai vender Muito a força 350 Tanto que eles trouxeram Poucas unidades Eu acho que eles não estão Nem afim mesmo E eles sabem Que é inviável É uma scooter muito cara Muito inviável E só Quando a concorrência Acordar E realmente trouxer Motos Scooters Da mesma qualidade E por um preço mais competitivo Eu acho que a Honda Vai pensar assim Poxa Podemos trazer Num preço mais competitivo E aí a própria Dafra Tem a Cruisin 300 Que vem aí Mas também não quer dizer nada Tá gente A Dafra não está Em todas as partes do país É complicado É uma pena A gente tem um mercado Muito bosta Mas deixa aí o seu comentário Quero saber o que você pensa Realmente Coloca aí Tanto a sua opinião Se você acha que elas virão pra cá A ADV 350 Ou a X-Max 300 E o preço de cada uma Bota aí Eu já estou dando a sugestão A ADV 350 70 mil reais E a X-Max 300 A 50 mil Preço não de cinderelo Preço já de concessionário Beijo pra vocês Se você gostou do conteúdo Deixa já o joinha Se você caiu de paraquedas Não é inscrito Se inscreve Por favor Veja a sua inscrição O YouTube está tirando a inscrição De vocês aqui do canal Então verifique a sua inscrição Muita gente está sem inscrição E nem sabe Beijo E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto